A Comissão de Constituição e Justiça realizou a primeira reunião da nova legislatura. Segundo o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, a meta é dar mais celeridade às discussões. Nesta quarta-feira, 71 projetos estavam na pauta para serem analisados. O regimento da Assembleia permite que os projetos possam ganhar parecer das comissões no plenário, pareceres verbais. No entanto, essa prática comum acaba desprestigiando o trabalho das comissões temáticas e da própria CCJ. O objetivo de alinhamento é que nós possamos sanear o maior volume de processos possível, esses processos possam ser encaminhados para a presidência e incluídos em pauta para a discussão no plenário, depois de superados aqui no âmbito das comissões temáticas e da própria CCJ. Uma das propostas que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o que trata da obrigação das telefonias móvel e fixa que atuam no Estado. A ideia do autor da proposta, deputado Rodrigo Amorim, é que as empresas disponibilizem nos portais da internet extrato detalhado de conta das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na modalidade de recarga de crédito por pagamento antecipado. Trata de acesso à informação pelo consumidor. Ele sabia aquilo que ele consumiu, aquilo que ele gastou. Nós já temos a lei geral de proteção de dados que impede que qualquer dado privado seja disponibilizado para terceiros. Enfim, é facilitar cada vez mais a vida do consumidor para que ele saiba da telefonia, da agência de telefonia, aquilo que ele realmente consumiu, quais as ligações, é um direito dele. Então, acho que o projeto é muito bom e nesse sentido a gente conseguiu aprovar o projeto de lei em que pese a discussão que foi trabalhada em cima da proteção dos dados. Também foi aprovado o projeto de lei do deputado Yuri, que possibilita a utilização de espaços das escolas da rede pública estadual de ensino no combate à insegurança alimentar e nutricional no estado do Rio. É absolutamente errado nós não aproveitarmos equipamentos públicos como ferramenta para combater essa fome. Existem trabalhos sociais de igrejas, movimentos sociais, associações de moradores, ONGs, que fazem o serviço de entregas de quentinhas, o serviço de fornecer refeições a essas pessoas que estão em segurança alimentar. Poder fazer com que o estado abra as suas escolas, os seus colégios para esse tipo de serviço, fornecendo a estrutura, é muito importante para a gente ampliar essas iniciativas sociais. O projeto de autoria do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o da deputada Marta Rocha, também receberam parecer favorável. O primeiro proíbe no estado do Rio a troca de medidores e padrões de energia essenciais ao fornecimento de energia sem o requerimento ou a devida comunicação prévia ao consumidor. E o segundo PL desobriga de pagamento de tarifas de água e esgoto pelo consumidor nos casos de inexistência ou cessão da prestação de serviço por prazo superior a 30 dias e nos casos de obras de reparação em longo prazo. A iniciativa do deputado Rodrigo Bacelar no sentido de proteger, salvaguardar os consumidores no Rio de Janeiro. É um projeto que é constitucional, até porque a competência para legislar no âmbito da defesa do consumidor é uma competência tripartite, ou seja, do município, do estado e federal e superamos aqui na CCJ com a constitucionalidade, aliás, uma questão relacionada aos serviços delegados. É objeto de um pedido de CPI meu, protocolado por mim aqui na Assembleia, para que possamos investigar, apurar, como se dá essa prestação de serviço, principalmente das concessionárias. Mais um grande projeto, deputada Marta Rocha, de defesa dos consumidores. O projeto aprovado, relatoria minha, por constitucionalidade aqui na CCJ, vai a plenário. Eu tenho a mais absoluta convicção que será aprovado, será convertido em lei e que é justamente na defesa do consumidor lesado que tem o serviço interrompido pelas razões expostas no projeto de lei e que definitivamente não podem arcar, pagar a conta de um serviço que não foi efetivamente prestado. Legenda Adriana Zanotto